Oi gente, eu já tô aqui, né? Hoje é dia 23, né? Dia que a gente não gosta muito aqui em casa, né? Porque hoje faz meses que minha mãe morreu, hoje faz 5 meses já que ela se foi. E assim, é quase metade de um ano, né? E dói muito ainda, né? A partida dela. Todos os dias, não tem um dia sequer que eu não pense nela, que eu não sinta a falta dela. E a morte é assim, né gente? A gente convive com um buraco negro no coração, né? Eu creio que minha mãe esteja num lugar melhor do que a Terra, com certeza, porque ela era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de fé, uma pessoa incrível. E onde quer que ela esteja, eu sei que ela tá olhando por mim, pelos meus irmãos, pelo meu pai. Porque ela amava muito a gente. E eu tenho certeza que naquele dia ela não queria ter partido tão cedo. Ela queria ter ficado um pouquinho mais. Mas Deus quis assim, pra gente aqui em casa às vezes amadurecer. Hoje eu me sinto mais madura, hoje eu me sinto mais forte do que antes, graças a ela também. Infelizmente, hoje já é véspera da véspera de Natal e o coração já fica assim, fechadinho, fica angustiado, só de saber que ela não vai estar participando com a gente. Vai ser muito doloroso, vai ser muito complicado. Mas eu creio que Jesus vai dar força pra nós também. E esse esforço que a gente vai fazer por Ele vai fazer valer a pena pela gente. E é isso, gente. E é isso, gente.